Se em teu caminho aqui há escuridão E as sombras vêm E se nenhum fulgor sorri Trazendo luz do vasto além Terás a luz do céu Se em teu viver aqui perseguissem Trouxer a dor Trouxer o sofrimento a ti Assim então em teu favor Virá paz do céu Mas ó, se o teu sofrer É a luta atroz Fim dar aqui E a paz enfim Puderes ter Quão calmo e bom Quão doce a ti Será o lar do céu Será o lar do céu É a paz É a paz